O Botafogo venceu o Vasco no Clássico em São Luís do Maranhão e tem que agradecer ao Gatito. Costuma-se dizer no futebol que a posição de goleiro é a mais solitária. Quando o time ataca, ele fica lá, sozinho, olhando tudo de longe. E quando defende, é o único que pode colocar a mão na bola. Por isso, grandes goleiros devem ser valorizados. E por isso, Gatito Fernandes é tão valorizado pelo torcedor do Botafogo. 39 do segundo tempo. Gatito! 40 minutos do segundo tempo. Gatito! De novo! 45 minutos. Gatito mais uma vez. Aos 47, Gatito pegou o chute do Nenê. E no último lance, na bola que sobrou para o Riquelme sozinho, o Gatito teve sorte. O que também é importante para o goleiro, né? Que atuação do Gatito Fernandes! Pegou muito, cara. E depois de ter ficado mais de um ano parado, ele começou 2022 como titular. E para coroar essa volta, foi fundamental na vitória do Botafogo nesse Clássico contra o Vasco. O Gatito pegou tudo no fim do jogo. O Botafogo chegou ao estádio Castelão, no Maranhão, para a primeira partida sem o técnico Enderson Moreira, que foi demitido dois dias antes. No lugar dele, o ex-jogador e agora treinador interino Lúcio Flávio. Antes do jogo, o americano John Texter, dono do futebol do clube, explicou o porquê da demissão numa entrevista que ele deu para o Rodrigo Capello, o nosso jornalista especializado em negócios do esporte. Se falou muito, e inclusive o Enderson disse que o Botafogo não tinha as peças ideais para o começo da temporada. Nós vamos trazer essas peças. Nesse momento, quase todos os nossos adversários são inferiores. E eu não estava gostando do que estava vendo em campo. Depois da partida, pelo jeito, gostou. Incrível! Ótimo trabalho! No primeiro tempo, as melhores chances foram do Botafogo. O Vasco tinha dificuldade para chegar. E quando chegava, a pontaria não ajudava. Até que aos 33 minutos, Diego Gonçalves avançou pela esquerda e cruzou. E o Enderson sozinho escorou para o gol. Aí o auxiliar marcou impedimento. Teve checagem do VAR e o árbitro validou o gol. Enderson! El Toro! Saiu para a comemoração. Enderson! Faz o primeiro gol do clássico. 32 no primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Vasco tentou pressionar. Gatito defendeu o chute de longe do Nenê. Aos seis minutos, Raniel acertou o travessão. E aí o Botafogo segurou o resultado. Muito por causa da ótima atuação do Gatito, que salvou tudo no finzinho. Sem Enderson, deu o Botafogo. 1 a 0 para cima do Vasco. E os jogadores, eu acho que um dos fatores determinantes foi se entregar realmente ao jogo e executar dentro da sua maior parte aquilo que já vinha sendo realizado. Nós criamos muitas oportunidades, tivemos chance de empatar e quem sabe até virar a partida. Mas o ensinamento que a gente leva para a temporada é que as oportunidades que nós tivemos nós temos que aproveitar. Num Botafogo que passa por mudanças e novidades, o destaque ficou com o ídolo bem conhecido. No podcast GE Botafogo tem lá a análise completa dessa vitória no clássico contra o Vasco e também as novidades fora de campo. É só acessar ge.gobobo.com.br